Hoje é domingo, ensilhei meu estradeiro, já botei água de cheiro, não me falta quase nada Saio a tranquilo no meu trajinho sem luxo, pois assim faz um gaúcho que vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro, ensilhei muito aporreado, consertei todo alambrado Lá da invernada do fundo, senti a fundo assim Secretaria do Estado Urgão do Sul apresenta Histórias do Sul contadas em prosas e versos TV Sangue de Gaúcho Esta websérie é composta de 10 programas que irão ao ar pelo canal TV Sangue de Gaúcho no Youtube Também pela TV Richim e pela TV Passo Fundo Lembrando que a websérie terá 10 convidados com 10 entrevistas e 10 atrações musicais Ao final da apresentação da websérie pela rede social, pelo Youtube, pelo Facebook e pelo Instagram Nós teremos também um DVD que será distribuído gratuitamente às escolas, bibliotecas, entidades culturais e entidades tradicionalistas Lembrando que o projeto História do Sul contadas em prosas e versos foi aprovado pelo Conselho Estadual de Cultura E conta com o financiamento da LIC do Sistema Pro Cultura Temos como patrocínio a Erva Mata e Rei Verde e a Zin Pau Hoje teremos como assunto os balseiros do Rio Uruguai E teremos a presença de Clóvis Mendes que vai discorrer sobre este assunto Tão importante para a região do Alto Uruguai, para a região norte do estado do Rio Grande do Sul E para a economia desta região e da região limítrofe ao Alto Uruguai Clóvis Mendes, gostaria que tu falasse então sobre os balseiros Meu amigo Marcos Pedotti, eu sou Clóvis Mendes, como muitas pessoas já me conhecem Atuo há muito tempo com a música regional, música de raiz Especialmente a música costeira do Rio Uruguai, onde vêm as minhas origens Então é um prazer muito grande estar hoje no projeto Histórias do Sul contada e cantada em prosa e versos Então hoje eu vou falar um pouquinho dos balseiros do Rio Uruguai Sou filho de balseiro, meu pai hoje está com 93 anos de idade Desde criança, desde guri de colo Eu escuto a história dos balseiros Meus tios, irmãos dos meus pais, do meu pai Os irmãos da minha mãe eram balseiros E o Goiwem era o grande, a grande meca dos balseiros Porque o Goiwem deságua o Rio Passo Fundo, no Porto Goiwem Desce o Lajado Grande, aqui divisa de Herval Grande com Faxinalzinho E o Rio Uruguai Majestoso que se forma a partir do Rio do Peixe Mais precisamente ali em Marcelino Ramos Até ali chamava-se Rio Pelotas Bom, meu pai teve três funções dentro da lida com a madeira Porque para ser balseiro, antes tem duas funções muito importantes Que é o torador O torador é aqueles homens que trabalhavam no serrar madeira Porque o que mais existia era pinheiro Aqui do Erechim até os altos Antes de descer para a costa do Goiwem, para o Rio Passo Fundo Era uma floresta de copas de pinheiro, uma encostando na outra Também existia cedro Existia madeira nobre, angico, canjerana Existiam em abundância Mais precisamente na costa do rio E aí tinha Guajuvira, tinha outras madeiras que eram cobiçadas Pelos compradores que na época eram os argentinos Bom, o ciclo das balsas começou na década de 20 No século passado Quando as madeireiras se instalaram na região E começaram a trabalhar Mas por não ter para onde vender Não tinha transporte O que que ocorreu? Tiveram que usar o Rio Uruguai e as enchentes Aí eu volto No meu pai que era o tourador Então eles iam lá e cortavam a machada Ou a serrota e as madeiras, toras enormes Dentro do padrão que se exigia A madeireira Bom, aí era o tal de tourador Então Para facilitar o transporte até a madeireira Eles tinham que tirar a casca do pinheiro Então o tourador tinha a função de cortar Padronizar e tirar a casca Posteriormente Chegava as juntas de boi Ou ternos de mula Com carroções Feito para o transporte Então eles colocavam ali uma tora Que certamente Era impossível de arrastar Com correntões Com juntas de boi Às vezes meia dúzia de juntas de boi Ou duas ou três Então eles arrastavam para cima destes Eixos grandes com rodas Especial para transportar a madeira Com massas enormes Com raios reforçados Com chapa larga Que era para não afundar muito no transporte E o meu pai fez isso Por muitos anos Meu pai foi o tourador Cortava as madeiras Levava até as madeireiras As madeireiras Faziam o corte De acordo com a necessidade Que os argentinos Pediam na época Que tinha que ter O padrão Da exigência para exportação Feito isso A madeira tinha que secar um pouco Tinha que gradear Os pranchões Geralmente de 5 metros e meio Por 32 polegadas De espessura Ou até mais Existiam madeireiras Que faziam até de 3 polegadas Então exigia muita força E o meu pai começou ali Com 16 anos nessa lida Até que um dia Ele foi convidado Para descer Rio Uruguai abaixo Porque era uma aventura Muito grande E era uma Um ato de bravura A rapaziada começar cedo A descer Rio Uruguai abaixo Foi o que aconteceu Com o meu pai O irmão dele mais velho O Algemiro Pinho Mendes Convidou ele Ele tinha 16 anos Feito Para a primeira viagem Mas teve guri Da região Ali os Pavoski Os Oliveira Os Rotava Que era do entorno Do Porto Goiouen Tinha guri que começava Com 12 anos Primeiras viagens Por que que os guris Iam junto Para aprender Com os práticos Os pontos Que existia Durante a corrida Da balsa Que eram Ilhas Curvas E até o Majestoso Salto do Yucumã Bueno Então Se fazia essa balsa Ao longo do ano Ia descendo as madeiras Para a costa do rio Cada um pegava um ponto Num poço Onde não tinha corredeira E dentro d'água Eles embalsavam O processo de embalsar Hoje uma balsa Ou naquela época É o mesmo que se hoje Fosse fazer Um guri com 10 anos Pega uma tora De 3 toneladas E rabeia dentro d'água Fora d'água Precisa de junta de boi Então ali os embalsadores Eles saiam Cerro acima Buscando o famoso Cipó Guaimbê Cipó Guaimbê Era o que amarravam Faziam as gravatas Para amarrar as balsas Então meu pai A primeira missão dele Quando a guriizada Chegava na costa do rio Era buscar o cipó Guaimbê Tinha que estar municiado De muito cipó Porque o arame Com o movimento da água Ele Na sequência da viagem Muitas experiências Que eles fizeram O arame quebrava Então tinha que ter O cipó Guaimbê Que era Uma matéria primo Para fazer A amarração das balsas Guaimbê Feito isso Descia-se Com a madeira Até o porto Mas não era uma balsa Ali eram inúmeras balsas Cada madeireira Tinha o seu ponto Fazia uma balsa Por semana E iam amarrando 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 Esperando o enchente E a enchente Às vezes Demorava meses E o meu pai relata Que na década de 40 Foi quando ele desceu Ficou um período De quatro anos Sem enchente Então o rio Uruguai E o rio Passo Fundo E tanto para cima Do porto Goiouen Tanto para baixo E dentro do rio Passo Fundo Isso ali ficou Um congestionamento De balsas Por inúmeras madeireiras E claro que Com quatro anos Sem chuva Tiveram que reamarrar Todas as Os trabalhos Que foram feitos Anos atrás Eles tiveram que reamarrar Com o cipó Goiouen B Alguns já Usavam a técnica Do arame E muitas balsas Vinham Arriba do rio Uruguai Arriba do porto Goiouen Muitas balsas Vinham do Itá Porém As balsas Que vinham Desta região Eram balsas De tora Porque ali Devido as dificuldades E o terreno Acidentado O pessoal Tinha por tradição De mandar As balsas De viga Chamavam Que eram De toras Enormes De pinheiro Cedro Gico Cangerana Bom Feito isso Este cenário O porto Goiouen É tão importante Para esta Para essa lida Dos balseiros Em função Do Do tamanho Que era o porto Goiouen Porto largo Espaçoso Remansos E ali Inúmeras famílias Vieram trabalhar Como balseiro Como prático Os Rotava Eram práticos Seu Ines Rotava Era um dos grandes práticos Quando o prático Assumia a função de prático Porque ele já tinha 20, 30 viagens Como Balseiro normal No remo E Cada 10, 15, 20 Balseiro comum Que ia de remo Um se interessava Em ser prático Então Eles apartavam Esse guri Ou este homem Que tinha a vocação Para ser prático E ali Ensinando para eles Os pontos de perigo E fazendo Com que eles Aprendessem A defesa da balsa Das ilhas Das corredeiras E das cascatas Que se formava Com o enchente do rio Uruguai Bueno O relato do meu pai Conta Que depois Desses 4 anos De De seca Quando deu enchente Muitas balsas Não deu tempo De reamarrar E eles desceram igual Então nesse período Muitas balsas Ficavam É Pelo caminho Elas iam se dividindo E aí Os outros Balseiros Que iam passando Iam anexando Um quartel Dois quartel Três quartel Vamos voltar O que é um quartel Quartel É 5 metros e meio Por São 45 dúzias De tábua Que eles amarram Então formam um quartel Como se fosse Um trem Em um vagão Uma balsa normal Tinha 12 quartel Uma balsa média Tinha 15 quartéis Anexado E uma balsa grande Tinha até 18 quartéis Quando Tinha pessoas Que gostavam Das balsas grandes Eles se anexavam Às vezes Pra descer Como eles chamavam Se empanavam Pegavam uma balsa De 12 quartel Como era do mesmo Do mesmo madeireiro Que levava essa madeira Pegava-se dois práticos E um empanava Um no outro Mas aí Como ela ficava Muito larga Muitas vezes Eles empanavam Quatro balsas Formava-se Um pequeno remorque Que o remorque Quando as As balsas chegavam No No destino Que era Chegar em São Borja Lá estavam Aguardando Os compradores Que eram Geralmente Da cidade de Santo Homé Do lado da Argentina Eles faziam A empanação Dessas balsas Até 6 8 balsas Formava-se Um grande remorque E dali pra frente Eles já tinham Uma lancha Pra conduzir Esta balsa Até chegar No porto De Buenos Aires Onde pegava navios E iam Pra Europa Bueno Os perigos maiores Que o meu pai Sempre falou Chamava-se O macaco branco E o maior De todos É o salto Do yucumã O salto Do yucumã Pela sua Pela sua Extensão Que hoje É o maior Salto longitudinal Do mundo Tem 1.800 metros De fenda Na pedra E é um salto Muito violento Então Quando os balseiros Se aproximavam Do salto grande Eles escutavam Uma espécie De barulho Que ensurdecia Todos Dentro Da balsa Em cima Da balsa E eles tinham Que entrar Costeando o lado Brasileiro Em função De que Do lado Argentino Tem uma elevação Maior Na pedra E se a água Fosse meia pouco Eles corria o risco De fazer o tal De ressoujo Puxar a balsa Pro fundo E perder Em toda a embarcação E também a tripulação Então o que que se fazia O prático Tinha que conhecer O rio Uruguai Cada ilha Dia E noite Na noite escura O prático Sinalizava Pela lanterna O do remo Lá de trás Ele tinha um sinal Se era duas Três piscadas Puxava A parte de trás Para o lado De cá Pro puxar Pro outro lado Ele tinha um outro sinal Que ele fazia aqui E era a única forma Porque a noite escura Com serração E mais o barulho Ensurdecedor Do salto grande E do macaco branco Que é um salto Anterior ao salto Do Yucum É impossível De eles se comunicarem A não ser com a lanterna Então essa História dos balseiros Do Rio Uruguai Eu me criei ouvindo Desde Uri No colo do meu pai Então ele fez Cinco viagens E daí quando ele casou Que era um recurso Que entrava na Na hora certa Era numa entre safra Esse recurso O prático ganhava Mais ou menos Umas quatro Cinco vezes mais Do que um remador Normal Os homens do remo O meu pai nunca se interessou Em ser prático Mas ele era amigo Do Juca Pavosky Que foi um dos maiores Práticos Da costa do Rio Passfum Do Ines Rotava Que foi um dos maiores Práticos do município De Chapecó E eles desciam Com segurança Porque esses homens Davam a segurança Que eles precisavam Até chegar No destino Obviamente que Existiam outros perigos É... Existiu o tal Derroncador O Derroncador É abaixo do Salto Grande Nós fizemos uma expedição Em 2015 Revivendo os balseiros Do Rio Uruguai Nós fizemos com 10 barcos O trajeto Desde o Salto do Rio Coman Até São Borja Ficamos cinco dias Conhecendo os principais pontos Tinha o rocador Tem o Saltinho E inúmeras ilhas no meio Tem a Latica de Itacararé Tem a Ilha Mercedes Já quase chegando No destino Lá em Em Santo Tomé E São Borja Mas Os balseiros do Rio Uruguai Vão ficar pra sempre Esse ciclo Que foi do início Da década D20 Até o final Da década De 60 Quando fizeram A primeira ponte Do Rio Uruguai Acabou O ciclo Dos balseiros Em função de que As pontes Eram um obstáculo Que Não era transponível Então ali Encerrou o ciclo Dos balseiros Obviamente Que também Terminou as madeiras E com a chegada De caminhões Modernos E com a chegada De novas tecnologias Não era mais necessário Descer pelo Rio Uruguai Pra levar as madeiras Até o destino De Santo Tomé Onde Os compradores Arrematavam Toda essa madeira Do nosso querido Rio Grande Aqui de Santa Catarina E claro que exportavam Para a Europa Muita dessa madeira Que saiu aqui Da beira Do Rio Passo Fundo Das margens Do Do Goiouen Das margens Deste majestoso Rio Uruguai Ajudaram na reconstrução Dos estragos Da segunda guerra Na década de 40 E ali no final Da década de 40 Início de 50 Muita madeira Dessa foi pra Europa Então ficou pra história O ciclo dos balseiros Do Rio Uruguai Como um período Que rendeu muito Pro governo do estado Que o governo Incentivava Os madeireiros A derrubarem As matas E obviamente Que isso Foi um ciclo Que não volta mais Porque as madeiras Se foram Os rios hoje Estão cheios de pontes E também temos As represas E aí gerou-se A economia Para o Rio Grande Na época Então este é o ciclo Que eu estou aqui falando Como cantor Como compositor Das obras Que fala Sobre os balseiros Do Rio Uruguai O qual nós temos Várias canções feitas E eu sempre Nos meus eventos Canto Balseiros do Rio Uruguai Do imortal Barbosa Lessa Agradeço mais uma vez Histórias do Sul Contadas Em prosa E verso Pelo convite Para nós darmos Esse depoimento Sobre os balseiros Do Rio Uruguai Quando sequência Desse programa Teremos a presença Então hoje De Clóvis Mendes E os balseiros Que vão estar Abilhantando Com a parte musical Deste programa Secretaria de Cultura De Estado Do Rio Uruguai Apresenta Histórias do Sul Contadas em prosas E versos Da TV Sangue de Rocho Uma websérie De dez programas Que vai ter Dez entrevistados Dez atrações musicais E vamos Posteriormente Gerar um DVD Que será distribuído Gratuitamente As entidades Culturais As escolas Bibliotecas E as entidades Afins da cultura Quero mais uma vez Registrar Que este projeto Conta com apoio E foi aprovado Do Conselho Estadual De Cultura Usufrui De um financiamento Da LIC Do sistema Pro Cultura Conta também Com o patrocínio Das empresas Erva Mata Rei Verde E Zin Pão Financiamento É do Pro Cultura Secretaria de Cultura Estado Do Rio Grande do Sul Temos hoje A presença De Clóvis Mendes E os Bolteiros Clóvis Seja bem-vindo No programa Gostaria que tu Chamasse a música Tocasse E depois A gente vai dar A sequência Para fazer a tua apresentação Tema ecológico Tema que fala Dos rios E dos bananciais Lamento costeiro De nossa própria marca Como vai costeiro Que nas barrancas E da costeira Estou vivendo de Xanga Com peito fisgado de mar Porque a poluição Vem afogando-me as águas Onde eu pescava dourados Piavas de surubim Os pesqueiros adoeceram Não pesco nem lambari Os pesqueiros adoeceram Não pesco nem lambari Ai, é um lamento costeiro Ai, é um lamento de um rio Ai, é um lamento costeiro Pro mundo Do sul do meu Brasil Ai, é um lamento costeiro Ai, é um lamento costeiro Ai, é um lamento de um rio Ai, é um lamento costeiro Pro mundo Do sul do meu Brasil Meu irmão costeiro Eu quero lutar junto a ti Eu também fui barranqueiro Nos meus tempos de guri Hoje vivo aqui distante Mas entendo a sua dor Que viva as águas e o pão Do costeiro pescador Que viva as águas e o pão Do costeiro pescador As barrancas do meu rio Sempre serviu de reduto A pureza destas águas Está vestida de luto Ai, é um lamento costeiro Vai aqui o meu lamento Não leve por desafor Me ajude a limpar o rio Porque ele é o meu tesouro Me ajude a limpar o rio Porque ele é o meu tesouro Ai, é um lamento costeiro Ai, é um lamento costeiro Pro mundo Do sul do meu Brasil Pro mundo Do sul do meu Brasil Pro mundo Do sul do meu Brasil Clóvis, privilégio muito grande Mais de 30 anos Nossa amizade Nosso conhecimento como amigo E como artista que eu te conheço Fala um pouquinho da tua carreira Quem é o Clóvis Mendes? Quantos anos de carreira? Quantos trabalhos nós temos aí? A honra é toda minha Meu amigo Marcos Pedotti Sangue de Gaúcho E participar deste projeto Só engrandece cada vez mais A nossa carreira artística Eu gravei o meu primeiro DVD O meu primeiro CD em 1999 Porém eu tenho 10 anos antes De fandango De grupos De Bombachudo Grupo Renascença Os Guarani Sinfonia Pampiana E nestes 21 anos De carreira solo Que dá pra se dizer Nós fizemos 12 CDs E dois DVDs Sempre prezando Pela qualidade do repertório Pela qualidade musical E é claro Aprendi a fazer meus versos E aprendi a cantar O meu Rio Grande Cada vez mais Então estamos aí Compondo bastante Canções novas Inclusive essa que a gente Acabou de cantar E a próxima que nós vamos Cantar também Que beleza Quero agradecer A vocês pela participação Doutor Adamir Muito obrigado pelo carinho Nosso querido amigo Dudu Acadêmico de medicina Que está também Filho do Clóvis Mendes Fazendo esse costado maravilhoso Essa gaita botoneira Gaita cromática E que faz um trabalho Muito bonito Tenho certeza Que o Clóvis Mendes Pelo capricho Que ele tem Com a musicalidade Ele vai fazer Nesse programa A demonstração Daquilo que ele sabe fazer Chame a próxima música E vamos lá Homenagem aos produtores rurais Que hoje Fazem a diferença no Brasil Através do agro Lá de fora Uma obra em parceria Com o doutor Joel França Me dá licença Que eu estou chegando Lá de fora E quero dizer assim Venho de um sistema antigo Onde o respeito vigora Mateando ao pé do fogo Logo no romper da aurora Sou um guasca da marca velha No garrão trago as esporas Não levem a mal do meu jeito Porque eu sou lá de fora Lá de fora Meu amigo Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Lá de fora Meu amigo Lá de fora Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Já lavrei muito a boi Já andei muito em carroça Muitos potreiros vocei E já plantei muita roça Mas hoje os tempos mudaram O modernismo atropela Lá de fora E quem não se atualiza Lá de fora Lá de fora Assim sou eu Lá de fora Lá de fora Tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Aqui estou enraizado E agorizada estudando Alguns querem ser doutor E eu continuo plantando A patroa A patroa do meu lado A patroa do meu lado Meu chimarrão vai cevando Na semeadura do tempo A vida segue andando Lá de fora Meu amigo Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Lá de fora Meu amigo Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Que coisa mais linda Clóvis Mendes dos Balseiros O Clóvis que No programa de hoje Já deu a entrevista Falou sobre os balseiros do Rio Uruguai E que é filho de balseiro E que além de Ser uma pessoa do interior Fala sobre a terra As suas músicas Têm uma ligação muito grande Com a história Com a cultura Com as coisas Do nosso Rio Grande E ele Vem ladeado De grandes músicos Doutor Adamiro Advogado Que é amigo nosso Também De longa data Dudu Que também Não ouvi nascer Porque a gente Não tinha contato Tão próximo Mas tem idade aí Que com certeza A nossa amizade Minha e do Clóvis É um pouquinho mais antiga Do nosso gaiteiro E que está fazendo Um trabalho maravilhoso Nesta gaeta cromática Clóvis Como é que é pra ti Ser filho de balseiro E poder estar trabalhando Nesse nosso projeto Histórias do Sul Contadas e prós e versos Da TV Sangue de Gaúcho Pra mim é muito gratificante Desde criança Desde guri Quando ali Eu me conheço Por gente A gente Ouvia as histórias Do meu pai Sempre que chegava Uma visita Ele tinha Por Por regra Servar Servar o mate Bem tupetudo E ali Falar da lida Do dia a dia E falar do passado Então eu me criei Ouvindo sobre Os balseiros Do Rio Uruguai O qual o meu pai foi Está com 93 anos O meu tio Falecido Argemiro Também foi E os amigos deles Porque na verdade Na costa do rio Onde nós nascemos No município De Faxinalzinho Em determinada época Do ano Era numa entre safra Geralmente quando Vinha as enchentes Do Rio Uruguai Quem tinha coragem Se bolhava No remo E descia Gineteando Rio Uruguai Abaixo Em cima De uma balsa Levando sonhos E também Era uma grande façanha E logo logo A gente vai cantar Uma música Que retrata Esse ciclo Tão importante Para mim É motivo De alegria É um motivo De resgatar Culturalmente As nossas origens Daí então Chama a música Para homenagear A região então Da Volta Grande Faxinalzinho A região Que você nasceu Se criou Que você acabou De falar muito bem Esperamos aí Que a próxima música Retrate então Essa história tão bonita Balseiro Rio de Saudade Retrata A partida Do Porto Goi Goem Onde o balseiro Os balseiros Inúmeras balsas Centenas de balsas Desciam Numa grande Romaria Rumo a São Borja E o perigo maior Era o salto grande E lá em São Borja A madeira era entregue Para os compradores E dali ganhava o destino É o que retrata Nessa composição Que eu compus Para homenagear O meu pai E a todos os balseiros Do Rio Uruguai Balsa pronta Espera a espera Da enchente A poitada No Porto Saudade O balseiro Revive o passado Eu ressojo Em seu peito Invade Vai deixando Goi Goem Para trás Nem a balsa É maior Que a bravura Seu destino Pertence ao Rio Quando desce a noite escura E a lanterna do prático Qual estrela cadente Apontando o caminho E o perigo à frente E o barulho das águas Chega a ser insurdecente Por fim a serração Põe um véu sobre a gente E assim várias noites E dias consequentes Remando pro Brasil Puxando pra Corrientes Puxando pro Brasil Remando pra Corrientes Na defesa da balsa O balseiro Conta com a habilidade E a sorte Pro ressojo Não puxar profundo Pois seria o encontro Com a morte Tantas ilhas E curva fechada Todo prático Sabe decor Entre todos As sombras Do rio Salto grande É o perigo maior E a lanterna Do prático Qual estrela cadente Apontando o caminho E o perigo à frente E o barulho das águas Chega a ser insurdecente Por fim a serração Põe um véu sobre a gente E assim várias noites E dias consequentes Remando pro Brasil Puxando pra Corrientes Puxando pro Brasil Remando pra Corrientes Na chegada em São Borja O balseiro Se encontrava alegre e contente Uma plata, uma guaina, um bom vinho Compensava o bailado da enchente A madeira A madeira ganhava o destino Exportada seguia além mar Mas a história ficou para sempre Dos balseiros do rio Uruguai E a lanterna do prático Qual estrela cadente Apontando o caminho E o perigo à frente E o barulho das águas Chega a ser insurdecente Por fim a serração Põe um véu sobre a gente E assim várias noites E dias consequentes Remando pro Brasil Puxando pra Corrientes Puxando pro Brasil Remando pra Corrientes Eita Que coisa mais linda O programa de TV agora TV Sangue de Gaúcho Histórias do Sul Contadas em prosas e versos Clóvis, mais uma vez Gostaria que você falasse um pouquinho Pro telespectador Como é que surgiu Essa veia musical E a tua ligação Com as coisas da terra Com o rio Uruguai Com os balseiros Enfim Como é que surgiu O Clóvis Mendes Artista Marcos, eu nasci As margens praticamente Bem pertinho 500 metros Do nosso querido Rio Passo Fundo E o Rio Passo Fundo Deságua Lá no Goiwem Onde o meu pai Se criou A nossa família Nasceu ali Moramos 35 anos No mesmo pedaço de chão E aí Nasceu ali O gosto Pelas Pelas nossas raízes E desde guri Eu já me lembro Que eu Saia talareando Fazendo uns talareios E uns assovios E tinha uma facilidade De cantar A música do Teixeirinha Gildos de Freitas E algumas músicas Do nosso Brasil Velho A nível de Cultura Caipira Tonico Tinoco Então Como a região Do Alto Uruguai As emissoras de rádio Traziam muita coisa Do Caipira Lá de São Paulo A gente ouvia Essa mescla Depois passamos A ouvir Assim Canta o Rio Grande Pela rádio Difusão Ou a rádio Erechim Rádio Erechim Com o Gildinho Chiquito E aí o gosto Veio quando Eu e a minha família Meu pai E a minha mãe E meus irmãos Vieram para Passo Fundo E é onde a gente Está enraizado Até hoje E é claro que Quem deixa o umbigo Enterrado lá Na costa do Rio É com muita honra Muito orgulho Hoje nós representarmos Essa cultura costeira A cultura nativista E a música De raiz Gaúcho Fandangueira Galponeira Muito importante Essa colocação Do Clóvis Mendes Ele que nasceu Na região do Alto Uruguai E que se mudou Para Passo Fundo E hoje representa A nossa capital Do Planalto Médio Passo Fundo Clóvis Gostaria que te chamasse A próxima música Porque o pessoal de casa Realmente quer ouvir música E esse é o objetivo Já falamos lá No começo do programa Dos balseiros Tivemos a entrevista Então vou pedir Para que você toque música agora Vamos falar De um destino de peão Clássico Do cancioneiro Que foi eternizado Na voz Do seu autor Noel Guarani Vou pedir para o meu compadre Fazer um encostado comigo Vamos fazer um trocadilho Cada um canta um verso Destino de peão O meu compadre Nós estamos fazendo um tempo Hoje é domingo, ensilhei meu estradeiro Já botei água de cheiro, não me falta quase nada Saio a tranquilo no meu trajinho sem luxo Pois assim faz um gaúcho que vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro, ensilhei muito aporreado Consertei todo o alambrado, lá da invernada do fundo Sentia fundo a sinfonia dos bichos Para aumentar os cambichos pra flor mais linda do mundo Sentia fundo a sinfonia dos bichos Para aumentar os cambichos pra flor mais linda do mundo Queria tanto dar um presente pra prenda Ponta de gado e fazenda e um montão de coisas mais Dizer palavras que sei e guardo em segredo Pois só em pensar tenho medo, talvez não seja capaz Eu até te vi pensando Em construir um ranchinho Nem que seja pequeninho Já vivi muito em galpão Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino de peão Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino de peão Esse destino de peão O meu destino de peão Mas que beleza Clóvis Mendes e os balseiros hoje trazendo a musicalidade aqui do Alto Uruguai Da região norte do Rio Grande do Sul Dos municípios limítrofes da cidade de Erechim E que muito bem representa esta cultura, essa musicalidade que é típica da nossa região Lembrando que o projeto História do Sul contados em provas diversas da TV Sangueira Gaúcho Conta com o apoio de duas empresas no projeto Pro Cultura No sistema de LIC do Governo do Estado do Rio Grande do Sul Que são a Ervateira Rei Verde e a Zimpão Esse programa, o nosso programa está no ar há cinco anos E se preocupou em fazer uma websérie Para poder exatamente dar oportunidade aos artistas também que estão parados Clóvis, rapidinho, como é que foi passar a pandemia? Deu para trabalhar fazendo música? Eu vi que alguma coisa de live? Quer dizer, mesmo parado, a parte musical não para? Eu acho que a gente aprendeu com a dor Como diziam os antigos, com a dor a gente aprende a gemer E nós nos reinventamos Com composições, com lives, com busca de apoio Com participação, convidados especiais Muitas lives com os amigos que também têm o mesmo desejo Que é manter a cultura acesa E mesmo em épocas de pandemia Graças a Deus a gente conseguiu Está conseguindo levar à frente a nossa proposta Com o apoio do meu compadre Adamir Com o apoio do Dudu Mendes Que está estudando agora por internet E está aqui conosco uma temporada Um ano já no Brasil, que é LIC estuda fora Então a gente se reinventou E está dando certo Mas esperamos que logo, logo passe tudo isso Portanto, o História do Sul, Contados e Prós e Versos Está levando até você Daqui do estúdio, das gravações Essa musicalidade Isso tudo que o Clóvis Mendes falou Que é muito importante E o mundo, com certeza, não será mais o mesmo Porque essa pandemia Veio exatamente para nos ensinar Que nós somos seres humanos Que a humanidade precisa se unir E que a cultura não tem fronteiras E hoje, com o advento das redes sociais Da mídia Nós podemos fazer esse trabalho Graças ao bom Deus As pessoas conseguem se comunicar Aqui pela TV Lembrando História do Sul Contadas em prosas e versos Chamo a próxima música Valorizando, meu compadre Apresenta o título e vamos lá Me comparando ao Rio Grande Música Música Sou o grito do quero, quero No alto de uma coxilha Sou herança das batalhas Na hipopéia farroupilha Sou rangido de carreta Atravessando picadas Sou o próprio carreteiro Era boi, era boiada Era, 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 boi, brasino Era, era, boi, pitanga Boi, fumaça, jágua, né? Era, era Olha, canga Sou velha Cambona preta Dependurada nos tentos Sou chapéu do domador Da viado de contra o vento Sou rancho de pau a pique A beira de uma estrada Onde descansa o tropeio Pra seguir sua jornada Era, era, boi, brasino Era, era, boi, pitanga Boi, fumaça, jágua, né? Olha, canga Sou a cor verde do pampa Nas manhãs de primavera Sou cacimba de água pura Nos fundos de uma tabera Sou lua, sou céu, sou terra Sou planta que alguém plantou Sou a própria natureza Sou a própria natureza Que o platô, velho, criou Era, 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 boi, brasino Era, era, boi, pitanga Boi, fumaça, jágua, né? Olha, canga Que coisa mais linda Que bonito TV Sangre Gaúcho Histórias do Sul contadas em prós e versos Clóvis, agradeço a sua presença Dudu, doutor Adamir Tua presença Grupo Os Balseiros Quer dizer que para nós foi um privilégio Poder ter gravado vocês E eu peço para que vocês chamem A nossa última música E eu volto No próximo programa Contando com a tua participação Que honra mais uma vez Ter participado desse projeto Espero que de alguma forma Nós tenhamos aí Atingido o nosso objetivo Que é tocar o coração Dos amigos telespectadores Os amigos que apreciam O programa Sangre de Gaúcho Através dessa websérie E é claro que agora Não poderíamos deixar de encerrar Sem este clássico Do cancioneiro Gaúcho Do imortal Barbosa Lessa Que foi eternizado Na voz do Senair Maicá E também do Noel Guarani Balseiros do Rio Uruguai Oba viva veio A enchente Uruguai O Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente O Uruguai transbordou Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Oba viva veio a enchente O Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Amanhã eu vou embora Pra os rumos de Uruguaiana Vou levando na minha balsa Cedro, Angico e Cangerana Quando chegar em São Borja Dão pulo a Santo Tomé Só pra ver as correntinas E pra bailar um chamamê Essa é pra os balseiros do Rio Uruguai Oba viva veio A enchente Uruguai transbordou A enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Amanhã eu vou embora Pra os rumos de Uruguaiana Vou levando na minha balsa Cedro, Angico e Cangerana Quando chegar em São Borja Dão pulo a Santo Tomé Só pra ver as correntinas E pra bailar um chamamê Mais uma vez, Gaitei Quando a balsa da saudade Apoitar no coração de um balseiro A cantiga de Barbosa Alessa Desce cantando junto As águas do Rio Uruguai Oba viva veio A enchente Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa no rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Ao chegar no salto grande Me despeço desse mundo Rezo a Deus e a São Miguel Resolto a balsa lá no fundo Se escapar deste golpe E chegar salvo na Argentina Não duvido que se escape Do olhar das correntinas Oba viva veio a enchente O Uruguai transbordou Vai dar serviço pra gente Vou soltar minha balsa do rio Vou rever maravilhas Que ninguém descobriu Que música Que música A coisa linda Representa realmente Essa história Tão bonita Do Rio Uruguai Região do Alto Uruguai Regiões limítrofes Região do Planalto Médio Norte do Estado do Rio Grande do Sul Próximo a Santa Catarina Uma história hermanada E que representa muito bem Esta música Fala tudo aquilo Que a gente gostaria de dizer Nós voltamos para o próximo programa Vamos agradecer a você Que nos assistiu E não percam de assistir Todas as dez Apresentações A websérie completa São dez programas Dez entrevistas Dez atuações musicais Teremos um DVD E esse trabalho todo Conta Histórias do Sul Contadas em Pró-se e Verso Da TV Sangue Gaúcho Foi apoiado Conta com o apoio Do Conselho de Cultura Do Estado do Rio Grande do Sul Usufrui do financiamento De uma LIC Do sistema Pro Cultura RS E tem o patrocínio Das empresas Hervateira Rei Verde Exempal Voltamos No próximo programa Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Aqui estou enraizado E agorizada estudando Alguns querem ser doutor E eu continuo plantando A patroa do meu lado Meu chimarrão vai cevando Na semeadura do tempo A vida segue andando Lá de fora Meu amigo Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Lá de fora Meu amigo Lá de fora Assim sou eu Onde tudo é distante Mas a gente se garante Com trabalho e fé em Deus Meu Deus Música 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 Música